É o Bergui, o André Pico, Nela Estúdio, solta essa pancada Quando eu fiquei, ela gostou, fiz outra vez, ela gambou E não esquece mais Ela senta gostoso e contrai, em cima do colo ela vai Ela senta gostoso e contrai, essa mina é bola demais Ela senta gostoso e contrai, em cima do colo ela vai Ela senta gostoso e contrai, essa mina é bola demais Quando eu fiquei, ela gostou, fiz outra vez Ela agamou e não esquece mais Ela senta gostoso e contrai, em cima do colo ela vai Ela senta gostoso e contrai, essa mina é bola demais Ela senta gostoso e contrai, em cima do colo ela vai Ela senta gostoso e contrai, essa mina é bola demais